e fala meus amigos tudo bem dessa vez nós estamos com a versão 23 beta 1 disponível para download já nós já sabemos que o mx linux é uma ótima distro para iniciante é uma distro aí baseada no debia agora na versão 12 do debia vamos pegar aqui mais informações aqui no próprio site do mx linux sobre essa esse lançamento aqui da versão beta beta 1 e o que ele traz aqui de informações com respeito a isso lembrando não é demais sempre lembrar que versões betas e release candidate não é para uso em produção é para testes você não pode aí querer jogar essa distro já para trabalhos vários trabalhos críticos para teste se você tiver aí um pouco de conhecimento e achar que já pode trabalhar no dia a dia é por sua conta e risco certo bom aqui nós temos as informações o lembrando que o mx linux ainda traz aí as duas versões ela ainda traz com 32 bits e 64 bits aqui o carro-chefe do mx linux nós sabemos que sabemos que é o xfce mas ele também traz aí o plasma e também o flux box se você tem uma máquina aí bem fraquinha recomendo você instalar o ambiente flux box o xfce também é bem leve e é o padrão aqui do mx linux o plasma já é um pouco mais exigente e também só trabalha com 64 bits tá o plasma só tá aqui liberado com 64 bits lembrando que o kernel tá sendo na versão 6.1 eu vou ser franco com vocês mesmo na versão beta aqui por ser baseada no Debian por ser baseada no Debian eu já tô achando bem estável bem estável mesmo bom continuando é o seguinte vamos agora eu já instalei aqui o mx pode observar que eu já tô com ele instalado aqui já fiz as atualizações e também estaria aqui com o xfce como eu disse é o carro-chefe instalei com carro-chefe aqui que é o xfce lembrando que tem nas duas versões flux box e plasma também funciona legal só que como eles colocam aí o xfce como padrão mesmo sem eles quererem a gente nota que o xfce é bem mais completo bom nós temos aqui para você aí que não conhece o mx linux uma distro linux muito fácil de usar e bem completa tá eu tenho notado aqui nos meus vídeos comentários com respeito a bluetooth é e vou ser franco com vocês aqui o mx linux está sendo instalado está instalado aqui numa máquina virtual e habilitei aqui por meio do nome boxes que é o criador de máquina virtual o habilitei aqui o adaptador bluetooth 4.0 com o sistema mx linux com o kernel 6.1 bom antes de mais nada eu peço desculpas desculpas a vocês aí por causa do barulho aqui não sei se onde vocês moram aí tem essas essas bicicletas com motor aí que é um barulho infernal não anda e é um barulho danado então aqui também tem esse problema além disso vocês estão escutando aí barulho de latido de cachorro vai desculpando aí mas vamos continuar eu tô usando aqui um computador aqui na lojinha então tá direto na rua e tem esses barulhos mas vamos lá continuando com respeito a bluetooth apesar do mx linux entrar por padrão sem o systemd o mx linux já te dá suporte aí o já vem instalado por padrão aí o suporte a bluetooth e aí qualquer no 6.1 você pode usar aí um adaptador bluetooth um dong bluetooth aí nas versões mais recente aqui você pode observar que o símbolo do bluetooth já está habilitado aqui o blumen já está habilitado aqui que a interface gráfica se você clicar com o botão direito do mouse e vir em plugins você pode observar que já tá tudo pronto aí você volta novamente aqui e novamente com o botão direito do mouse vai em serviços locais você pode observar que eu já marquei aqui aceitar arquivos de dispositivos confiáveis e marquei aqui para entrar para o arquivo ser jogado na área de trabalho em opções de rede eu marquei aqui blumen tá marquei os dois e apliquei certo novamente você vem aqui isso aqui é para você fazer a primeira configuração vem adaptadores e aí você deixa aí do jeito que você desejar eu deixei aqui sempre visível nesse ponto aqui você já pode mandar os seus arquivos aí que vai entrar automaticamente você clicou você vai vai ser só pedido aqui uma autorização para transferência de arquivos isso é possível porque o mx linux como eu disse ele já é um sistema pronto para iniciantes ele já vem praticamente tudo pronto então você já tem aí um sistema que te dá suporte aí a praticamente tudo por meio da interface gráfica sem precisar de muitas configurações extras você também pode observar mostrar que aqui aqui eu já instalei em internet o chrome isso é feito por meio do da própria loja do mx linux aqui ó então aqui você se loga e aqui você tem milhares de programas milhares de aplicativos que você pode instalar apenas com um clique se você for aqui em navegadores de internet olha só eu marquei aqui o Chrome e fiz a instalação dele mas você pode ver que nós temos aqui Brave Chrome o Falcon também temos o LibreWolf temos o Edge o da Microsoft o Opera Vivaldi entre outros aqui então você tem vários navegadores disponíveis aqui aqui na loja do mx linux e entre outras coisas instalado ele já vem por padrão a suíte LibreOffice mas nós temos aqui também disponível aqui o OnlyOffice como você pode ver aqui ó e você também pode instalar aqui por meio do de um pacote .deb o WPS Office se você quiser entre outras opções também tá nós temos aqui no centro de mídia essas esses programas aqui ó se você deseja aí instalar configurar esse programa aqui que eu não vou citar o nome você pode configurar aí para assistir várias para os canais de televisão entre outros nós temos aqui em gráficos e imagens vários outros programas também que você instala aqui diretamente por meio da loja para o seu dia a dia e para os seus trabalhos nós temos aqui várias opções é voltando aqui em sistema já mostrei isso também outros em outras distros nós temos aqui aqui o time shift para você que usa o mx linux no dia a dia é recomendado como todas as outras distros fazer a configuração do time shift que que é o time shift como você pode observar aí é um utilitário de restauração do seu sistema semelhante ao restaurador de sistema do Windows então você configura isso aqui bem facinho tá tem outros vídeos aqui mostrando como fazer isso é bem simples e aí qualquer falha que der no seu sistema você consegue restaurar ele sem muitas dificuldades tá o mx linux traz aqui na área de trabalho como você tá vendo é o conque que é essa é essa esse relógiozinho aqui com informações de HD de memória e de CPU além das além da data que você está aqui como você vê essas informações aqui do conque você configura você pode ver que tá aqui ó ativar e desativar o conque se clicar aqui você desativa e aí você pode novamente ativar o conque aqui você também pode gerenciar isso aqui se você deseja mudar a posição disso aqui você também consegue por meio do das teclas alt e o direito e o esquerdo do mouse então se você selecionar e segurar a tecla alt e o botão esquerdo do mouse você consegue modificar isso aqui você pode pode arrastar esse aqui para onde você desejar tá botão direito você consegue também ajustar isso aqui ó certo esse é o conque se você não deseja ele aqui você pode aí desabilitar ele também da área de trabalho beleza com respeito às informações da distro nós clicando aqui ó nós vamos ter várias informações aqui do do sistema operacional tá se você também quiser as informações do computador por meio da interface gráfica sem precisar e usar o terminal você só digita aqui no campo de pesquisa informações aí você vai pegar é isso aqui ó você vai abrir essa janela e aqui ele vai carregar todas as informações do seu sistema e do seu hardware então você pode observar aqui que nós temos é a versão 6.1.0.1 traço 9 do do kernel e versão 64 bits tem várias outras informações aqui o xfc na versão 4.18 lembrando que é uma distro que é uma distro baseada no debian 12 como você pode ver aqui ó debian 12 tá então nós pegamos todas as informações aqui do do sistema operacional e aí nós vamos também para parte de o que é errado é como você pode ver aqui tá são várias informações que você consegue pegar aqui de informação lembrando que dispositivos conectados no seu computador vai aparecer aqui também como você pode ver aqui a versão do do adaptador Bluetooth aqui do meu dong Bluetooth tá você pode observar aqui as informações dele aqui com respeito a papel de parede você também pode baixar alguns papéis aqui também é por meio do do próprio sistema mas o xfc é o xfc é te dá opções de você baixar um arquivo da internet aí uma imagem na internet e fazer e inserir aqui como pai como papel de parede você clicando aqui ó você você vê que ele já tem aqui alguns papéis como você pode observar mas aí você pode você pode buscar aqui na pasta também uma imagem que você baixou e da internet tá aqui você clica e ele já ativa automaticamente aí o papel de parede bom então é isso eu vou ficando por aqui lembrando que essa é a versão beta beta um da do aqui do mxlinux se você é uma pessoa corajosa e quer usar isso aqui para fins de trabalho pesado é por sua conta e risco lembrando que a versão beta aqui do mxlinux eu achei uma estabilidade incrível tem uma estabilidade incrível diferente de outras distros que até mesmo na versão final tem instabilidade aqui o mxlinux por ser baseado diretamente no debia eu achei uma estabilidade incrível lembrando como eu disse que o mxlinux não traz como padrão o systemd tá ele traz system v init mas você pode você pode usar usar isso aqui você pode trocar no boot o system v init pelo systemd se você desejar usar aí o systemd no lugar do system v init tá tudo bem então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo e fico por aqui espero vocês aí no próximo vídeo até lá um grande abraço a todos não deixando de se inscrever aqui no canal no canal deixar o seu like aí e ativar o sininho de notificações grande abraço a todos